Biham! Top 3 ativos ridiculamente descontados do portfólio, na sua opinião? A Zemp, com certeza, de cabeça assim é complicado, mas a Zemp, com certeza, chamando a atenção absurdamente o nível de desconto ali. Não saberia dizer de cabeça os outros, mas a Zemp, com certeza. A Zemp, se fosse ser feito algum movimento hoje, seria diretamente ali, porque ali está bem, bem, bem descontado, sem qualquer sentido. Augusto, Cassiano, arma na cabeça, se tiver R$100 mil hoje, tivesse que alocar em um ativo, qual seria ele? Acho que a Zemp, acho que está ridiculamente descontado, aquilo ali não faz qualquer sentido. Então, acho que a Zemp, a Zemp seria o ativo. De fato, me chamou muita atenção, assim. Foi o único ativo que, foi um dos únicos ativos ali que realmente não reagiu, mesmo no dia de hoje, a operação está indo super bem, super alinhada. com a Zemp, a Zemp. Obrigado.